Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa noite, amigos e amigas do Facebook, em mais uma noite de entrevistas, mais um dia marcante aqui para o programa Na Identidade do Capoeira, mais um convidado especial e assim nós vamos levando a nossa página com entretenimento, estudo e pesquisa. Para curtir a página, você já sabe, vai lá no Facebook, página Na Identidade do Capoeira, você vai seguir todas as entrevistas que a gente faz aqui, que nós fizemos aqui todas as noites e algumas tardes. Inscrevam-se também no canal do YouTube Camujere Cultural, onde toda a programação fica armazenada com autorização dos nossos convidados para futuras pesquisas, estudos e para conhecimento dos demais. Nos sigam no Instagram, endereços que vão ficar aqui na descrição desse vídeo. E sejam bem-vindos a mais um programa Na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook e que está atingindo 65 países. Parceria oficial, Prêmio Berimbal de Ouro Salvador Bahia. No programa de hoje, eu e Mestre Dunga estamos trazendo o Mestre Raimundo Carneiro, que vai falar um pouco da sua história, da sua trajetória na capoeira e bater mais papo de capoeiragem aqui conosco. Uma boa noite, Mestres. Mestre Dunga, sua fala inicial. Uma boa noite a todos. Uma boa noite contra a Mestre Fly, meu amigo de todas as noites. Uma boa noite, Mestre Raimundo Carneiro, ao qual eu já tive o privilégio de poder estar junto com o Mestre. Já jogamos na mesma roda, já jogamos junto. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui junto com o senhor e a gente poder ouvir as suas histórias. Hoje o senhor vai contar, vai ter toda a liberdade para discorrer sobre os assuntos que quiser, dizendo que quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma indagação, o Mestre está à disposição para atender a todas as perguntas, sem nenhuma censura. Mestre, começando, já lhe passo a palavra, perguntando para o senhor como é que o senhor conhece a capoeira, como é que o senhor conhece o seu Mestre. Conte para nós essa história, Mestre. Salve, capoeira! Boa noite a todos, amigos aí, irmãos de capoeira. É um prazer estar aqui, Mestre Dunga, contra Mestre Fly. Nós já tivemos o prazer de estarmos juntos, jogar a capoeira. Nos eventos. E estamos aqui para atender as demandas a mim solicitada. Mestre, quando eu entrei na capoeira, conheci a capoeira, eu nasci no bairro da Liberdade, no Largo do Japão, perto do Japão, próximo ao Pero Vaz, próximo à Avenida Peixe, onde o mestre Valdemar tinha as suas rodas tradicionais no bar de Agnello, no corta-braço. E ali, eu, com oito anos de idade, sempre estive presente como observador, como observador da capoeira. E vim entrar verdadeiramente no mundo da capoeira, porque eu tive o primeiro contato com a capoeira. Em 66, 66, eu entrei na igreja, a igreja Batista Sião, aqui no Campo Grande, é um lugar central de Salvador, e ali, eu entrei capoeira com pessoas do Coelho, que era discípulo do mestre Carlos Sena. E, a partir daí, eu comecei a viver, vivenciar o Senavox. Então, a capoeira entrou na minha vida em 1966, propriamente dito. E aí, nós começamos a treinar a capoeira, e fomos uma vez, o exame de graduação de fita no Senavox, na sede do Senavox. Isso foi em 66 também, no mesmo ano. Isso assim, entrou em 66 para 67. E aí, o que aconteceu? Eu fiz esse exame, eu tirei em primeiro lugar no exame de graduação. Daí, o mestre, o meu professor, que era aluno dele, discípulo, o Sr. Geraldo Coelho, que foi um dos primeiros discípulos dele de capoeira, para que eu ficasse lá no estágio de três meses. Mestre Raimundo, mestre Raimundo, mestre. Eu leio décadas e décadas, até eu falo tudo. Está tendo interferência alguma? Sim, mestre Raimundo, a sua voz está cortando, a sua imagem está cortando e a sua voz também. Eu acho que a sua internet... Isso. A sua internet deve estar com alguma oscilação, mestre. O senhor não tem dados móveis para proporcionar? Mestre. Eu vou avisar para ele aqui, mestre Dunga. Tá. Pessoal, então, vamos, enquanto isso, enquanto a gente vai reitando com o mestre Raimundo, a gente vai passar a nossa agenda das próximas entrevistas. Vamos lá, vamos ver se eu lembro a agenda das nossas próximas entrevistas. Amanhã, teremos conosco aqui... Quem é que nós temos conosco aqui amanhã contra o mestre Flávio? Já começou. Já começou bem, mestre Dunga. Amanhã, nós temos o mestre Márcio de Santos. Bom, o mestre Márcio está até aqui nos assistindo. Que vacilo, mestre Márcio. É normal, a idade vai chegando e a gente vai... Não, e vai ser uma entrevista muito legal com o mestre Márcio, porque ele vai abordar um assunto que nós não abordamos ainda, que é capoeira para todos, né? Então, ó, o mestre Raimundo está chegando aí e eu só tive tempo de falar do mestre Márcio. E já mais que suficiente. Vamos adiante, mestre. Possa, possa contar a sua história. Tá corta. Tá cortando um pouco a ligação sua, né? Eu acredito, mestre, que a sua internet deve estar oscilando aí. Não é? Tu tá me vendo bem, né? Encontra o mestre Flávio. Eu vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada. Tô olhando. Vou dar uma olhada aqui. Espera aí. Vamos lá. Tá. Enquanto isso, vamos adiante, então. O mestre Márcio amanhã. O mestre Márcio vai contar, então, falando sobre a capoeira para todos, né? A inclusão na capoeira. Na quarta-feira nós temos... Mestre Ventilador e Contra Mestre Pandeiro. Os dois são irmãos, filhos do mestre Vavá, do Maculelê, e netos do mestre Popó, do Maculelê. Perfeito. Vai ser um bate-papo bem legal. Melhorou aí, mestre. Sobre a história da família, sobre histórias da família e tudo mais. Tá. Mestre... Eu vou dar... Olha... Pode continuar. Eu vou dar um... Tá... Interrompendo. Eu vou dar um bootzinho lá no... Viu? Perfeito. Perfeito, né? A gente se aguarda. Perfeito. E na quinta-feira, vamos adiante, então. Quarta-feira, o Maculelê da família do mestre Popó. Na quinta-feira, nós temos... Mestre Chico Camaleão. Perfeito. Era só pra ver se tu tava ligado contra o mestre, Flávio. Eu sabia o tempo todo. Eu sei. É o mestre Chico Camaleão. Uma grande figura, o mestre Chico Camaleão. Grande figura mesmo, assim. Tem uma... Uma perspectiva, uma ideia interessante sobre Capoeira Anguã. Isso. Perdeu. E... Continuamos com o problema, mestre. Continuamos com o problema. Na sexta-feira, nós temos quem? Mestre Jaime Dueco, do Samba de Roda Chula, do Recôncavo. Onde a gente vai estar fazendo também uma campanha de contribuição espontânea. O folder já está rodando. Tem ali o número da conta, tudo certinho. Que é do grupo Puro Samba, lá do Recôncavo. Onde nós temos mestres da velha guarda, do Samba de Roda. E essa contribuição espontânea do pessoal vai cair direto na conta do grupo. Vai ser direto para os mestres de Samba, que não estão podendo trabalhar nessa época de pandemia. Então, a gente vai estar divulgando isso aí também. Em mestre Raimundo. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estamos. Estamos ouvindo bem. Fique à vontade. Agora está bom. Então, é o seguinte. Em 66, eu comecei a minha história verdadeiramente dentro da roda de Capoeira. Dentro de uma escola de Capoeira. E aí, eu fui levado pelo meu professor, Geraldo de Oliveira Coelho, que era professor do Senavox, discípulo de Carlos Sena, do mestre Sena. E lá, fazendo o exame, eu tirei em primeiro lugar no exame. E ele me pediu, o mestre Carlos Sena pediu ao professor Geraldo para que eu ficasse lá no Senavox, na sede, durante três meses, no estágio. E, nesse estágio, eu fiquei até os últimos dias do nosso mestre, Carlos Sena, embora, para a eternidade, em 2002. E esse foi o início da minha história na Capoeiragem. Então, o contramestre Flávio, coloca a primeira foto para nós aí. Mestre, o senhor pode comentar alguma coisa? O mestre Sena. Bem, essa foto é uma foto que foi no Palácio da Aclamação, em 1953. O mestre Sena está do lado do mestre Bimba, porque o mestre Sena foi verdadeiramente um dos alunos mais aplicados da época de mestre Bimba, da Academia de Mestre Bimba, e chegando a ser até diretor técnico da academia. Isso aí foi em 1956, aqui em Salvador, no Palácio da Aclamação, num evento que deu com o presidente Getúlio Vargas. Aí são os alunos de mestre Bimba também. E aí está todos aí pousando nessa foto. Perfeito. Histórica. Histórica. Por isso que a gente resolveu, quer dizer, fez questão de... E o senhor consegue nos contar um pouco dessa história do mestre junto ao mestre Bimba? Como é que ele conhece o mestre Bimba? O que o senhor tem para nos contar da história do mestre Sena junto ao mestre Bimba? É, Rita, aí a pergunta que eu estou mudando aqui de posição, o celular, para ver se realmente fica melhor. Perfeito. Eu estou mais... E da unidadezinha de... Distribuição de sinal. O contra-mestre Flai, coloca essa foto aqui, para ver se fica melhor. Essa última foto que eu te enviei também. Vou te dar uma rasteira. O mestre Raimundo, a pergunta é a seguinte, o senhor pode contar um pouco para nós da história, da relação entre o mestre Sena e o mestre Bimba? Conte um pouquinho para nós dessa relação. Como é que ele conhece o mestre... O que o senhor conhece nessa história? Do mestre Sena junto ao mestre Bimba. Eu estou aqui pegando uma posição melhor, rapaz. Porque eu estou aqui... Porque minha internet é fibra... É fibra ótica. É fibra... É fibra, né? Fibra ótica. Mas, às vezes, rapaz, tem uma interferência aqui muito grande. E a gente fica meio sem pé, sem cabeça aqui. Mas, repita aí a pergunta, mestre, por favor. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte, mestre. Eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouco da história... Da história do mestre Sena junto ao mestre Bimba. O que o senhor sabe dessa história? Como é que ele conhece o mestre Bimba? Qual foi a relação dele com o mestre Bimba? Conte um pouco para nós. Olha, o mestre Carlos Sena, ele entrou na academia de mestre Bimba... Tá falhando. Tá falhando. Trava. É. Mestre. Mestre, tá falhando a sua voz, mestre Raimundo. Ele tinha exatamente 17 anos. Técnico, né? Da academia. Mestre. Falhou total. O senhor travou total aqui para nós. Tá com problema mesmo a internet do mestre lá. Estamos com um probleminha. Nós vamos continuar tentando. É. E só para dizer que, então, na outra semana... Já aconteceu outras vezes. Já aconteceu mais vezes esse problema. E eu tenho certeza que o pessoal que nos acompanha sabe desse problema. Para dizer também, na outra semana, a gente tem algumas coisas agendadas aí. A gente não tem ainda certo na agenda qual vai ser o dia. Mas a gente vai ter o mestre Pombo de Ouro, já confirmou. O mestre Pombo de Ouro confirmou hoje comigo uma entrevista. Provavelmente vai ser na terça-feira. Nós temos alguém também da família do mestre Sena que vai bater um papo conosco na segunda-feira. Mestre Caimbo de Ouro, então, mestre. Como é que está agora, mestre? Agora melhorou um pouco, né? O sinal. O sinal. O sinal é bom aqui, rapaz. Eu não sei o que você está vendo. Mas vamos para frente. Está ouvindo o que ele está aí? Sim. Estamos ouvindo. Está ouvindo bem? Estamos ouvindo. Está cortando. Está cortando ali. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Então, é o seguinte. Sim. Ele, mestre Sena, ele tinha, gozava de um certo privilégio dentro da academia de mestre Bimba, por ser tratado, por ser um aluno especial. O mestre contribuiu muito com a formatação didática de ensino, juntamente com o mestre Decanio, que era o médico do mestre Bimba. E a parte técnica, certo? O Carlos Sena contribuiu muito, né? Com a formação didática de ensino do mestre lá na academia. Por quê? Mestre Decanio e mestre Carlos Sena contribuiu muito. Até mesmo, eu creio que essa sequência de balão cinturada veio exatamente de estudo dos dois. Porque Carlos Sena era muito amigo do mestre Decanio. O mestre Decanio foi um dos introdutores do judô. Era judoca, ele. Carlos Sena também era judoca, né? Era faixa preta judô, justamente com o mestre Decanio. E os dois viveram na mesma época, certo? E muita gente, às vezes, as pessoas não sabem disso. E eu creio que a formatação, até mesmo de movimentos ligados, golpes ligados, a sequência de balão cinturado, foi exatamente ter uma conotação técnica, até mesmo tirada dos próprios judôs. Eu tenho isso escrito, né? Que até o próprio mestre Decanio, ele contribuiu com a... Como é que se diz? Com a inauguração, com a estrutura do próprio Senavox, tá? Então, o Senavox também teve uma conotação especial do mestre Decanio também. Então, o que é que acontece? Em 54, mais ou menos, teve uma demonstração... 53, teve uma demonstração de capoeira lá em Fortaleza, no Teatro de Fortaleza. E essa apresentação, o Carlos Sena, como não poderia deixar de ser, ele foi exatamente aquela pessoa que realmente era o carro-chefe da demonstração. Então, o que acontece? Por ele ser também o editor técnico. E tem uma conotação histórica também, em termos de... Ah, que Carlos Sena foi expulso da academia do mestre Bimba, né? Teve aquele desconforto. Sim, teve um desconforto, sim, né? Entre o mestre Bimba e o mestre Carlos Sena. E a verdade é essa. A verdade é que o mestre Bimba era o mestre. E o que aconteceu? Houve um desconforto entre a organização e os organizadores, né? Quer dizer, os diretores do teatro e a equipe que foi lá fazer a demonstração com o mestre Bimba. Que eles queriam colocar a entrevista pelas portas do teatro. Só que Carlos Sena não gostou dessa maneira de ser tratado, exatamente de ser tratado um capoeirista. E ele queria verdadeiramente que a demonstração, os capoeiristas, entrassem pela porta da frente. Porque ele queria que os capoeiristas, na época, e a capoeira fossem tratadas com bastante lisura e respeito. Então, entraram em entendimento e a capoeira ir na porta da frente do teatro. Terminando a demonstração, o que foi que aconteceu? O mestre Sena soube que teria um cachê para os participantes do grupo que foi da demonstração. Então, o mestre Sena chegou para o mestre Bimba e perguntou, Mestre, eu soube que tem um cachê aqui que foi destinado para o grupo que foi apresentar. Aí o mestre Bimba, categoricamente, ele disse assim, o mestre aqui sou eu. Como quem diz assim, quem manda aqui sou eu e acabou. A partir daí, o mestre Sena tinha um temperamento, uma personalidade parecida com a de mestre Bimba. Então, era ele e ele acabou. Então, o que aconteceu? Quando o mestre Bimba, a equipe veio para Salvador, o mestre Sena já não veio a mesma pessoa que foi. Ele veio chateado, aborrecido. E o clima na academia de mestre Bimba já não era o mesmo. Porque, obviamente, os alunos, os discípulos de mestre Bimba tomaram o lado do mestre Bimba, obviamente. Então, a partir daí, isso aí foi rolando, em 1953, 1954, o clima já estava numa situação tão caótica que Carlos Sena saiu da academia. Quando Carlos Sena saiu da academia, ele deu tempo, foi o tempo dele já começar a formatar o Senavox. O Senavox foi criado em 28 de outubro de 1955. Foi a primeira instituição, foi a terceira instituição criada com razão social. Existia, de fato, de direitos nos órgãos legais. E, a partir daí, foi que se constituiu. Carlos Sena criou. Ele não podia levar a bandeira da capoeira regional nem da capoeira angola. Então, ele, astutamente, inteligentemente, ele criou a capoeira estilizada. Com uma formatação didática de ensino diferente. Por que diferente? Porque mestre Bimba, todo mundo sabe, que mestre Bimba foi o primeiro a introduzir uma formatação didática de ensino na capoeira, que foi a física regional. Ele não botava nem o nome da capoeira. Aí, o que acontece? O Carlos Sena não ia levantar a bandeira nem da capoeira regional, porque isso era o direito adquirido do mestre Bimba, e nem da capoeira angola, que era o direito adquirido do mestre Pastinha. Então, o que ele fez? Ele criou a capoeira estilizada. E a capoeira estilizada abrangia várias categorias de capoeira. Tanto que Carlos Sena foi o introdutor da capoeira nas escolas e nos clubes sociais. Ele foi pioneiro em introduzir a capoeira nos clubes sociais e nas escolas de nível primário. Então, ele teve que criar uma formatação de graduação, até mesmo para dar uma formatação didática de ensino às crianças. Foi aí que ele criou a graduação, chamado FI. Mestre Bimba, ele criou um sistema de formação. Sistema de graduação, o primeiro sistema de graduação foi criado por Carlos Sena, que foi FI. Se você for ver, o significado de formação e de graduação são significados diferentes. Então, Carlos Sena teve que criar. Tanto que, nessa época, Carlos Sena já escrevia matéria de jornais, nos grandes jornais, que era a Tribuna da Bahia, o Jornal da Bahia, e escrevia sobre capoeira. Ele tinha a coluna de jornal capoeira. Foi daí que os clubes sociais, os maiores clubes sociais de Salvador, abraçaram a capoeira. Clubes que negros não entravam, certo? Como o Clube Baiano de Tênis, o Yacht Club da Bahia, a Associação Atlética da Bahia, negros não podiam entrar. E Carlos Sena era negro, né? Então, isso aí foi uma quebra de paradigma. E aí, na revista que eu coloquei para vocês aí, foi a primeira revista de capoeira. Só um minutinho, Médio. Tem aí nessa revista, só tem, você vê que só tem brancos, né? Aprender capoeira. Faz um favor, contra o Médio Fly, coloque aí as fotos da revista aí, para nós, ou da revista que tu tem aí. Nas fotos que eu te enviei. Mestre Raimundo. Não estou entendendo, não estou... Está cortado. Mestre Raimundo. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Estamos ouvindo bem. Bem. Tá? Ó, nós vamos botar uma foto aqui. Tu consegue ir passando contra o Médio Fly? Vamos para a próxima. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou falando? Estamos ouvindo, Mestre. Estamos ouvindo. Sim. Estamos ouvindo. Tá? Nós vamos botar algumas imagens aqui. Pode trocar contra o Médio Fly, por favor. Aqui é um livro. Essa imagem aí é do livro de Carlos Senna, chamado Percurso. Na verdade, o Mestre Senna, ele escreveu oito livros, mas desses oito, só dois deu tempo de ser publicado. Um foi o livro de Normas, né? A qual ele se baseou para criar a capoeira como esporte, né? Que a capoeira foi sancionada como esporte em julho de 1972, através do subsídio dele, né? Diante do Conselho Nacional de Desporto, através do ministro Jair Jordão Ramos. Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Pode seguir falando. Através do ministro Jair Jordão. Através do ministro Jair Jordão Ramos, que foi sancionada como esporte. O primeiro livro. Esse aí é o livro chamado Percurso. É que conta toda a história dele até perto dos últimos dias dele, né? Porque esse livro foi lançado na década ainda de 80, né? Por aí, final de 80 para 90. Então, aí conta a história de Mestre Carlos Senna, que esse livro, eu estou pensando em reeditar, mas tem alguns conceitos aí que a gente tem que resolver. Então, nós vamos reeditar esse livro. Esse livro foi distribuído por... Sim. Mestre Raimundo, você está me ouvindo? Sim, pode falar. Então, na foto ali do mestre... Eu estou vendo e cortando. Tá. Na foto que aparece o Mestre Senna, dá bem para ver que, como o senhor disse, ele era negro, né? E isso vai por terra, naquela fala, que o mestre Bimba só ensinava brancos, né? Isso não é verdade, né? Não, é. Isso aí quebra esse paradigma aí, né? Essa fala, né? Das pessoas que o mestre Bimba embranqueceu a capoeira. Não, isso aí não... Isso aí foi uma fase que o mestre Bimba teve de muitos estudantes universitários. E esses estudantes universitários, obviamente, uma grande parte eram brancos. Carlos Senna, ele era universitário e era negro, tá? Sarsí, também, na década de 60, também era negro, é negro, né? E participou também da turma de mestre Bimba. Então, é o seguinte, essa história é uma história fantasiosa, né? Porque, às vezes, tem pessoas, infelizmente, né? É que não constroem a imagem, mas tentam destruir a imagem, tá? Então, essa falácia de que mestre Bimba embranqueceu a capoeira, isso aí não tem nada a ver. Porque ele era negro, e como é que ele podia ser racista da sua própria cor? Isso não tem nexo, isso não tem nada a ver com essa história, tá? E, agora, ele exigia, sim, que as pessoas que participassem do ciclo das aulas deles tinham que trabalhar, tinha que provar que tinha carteira assinada e tinha também que provar que era estudante. Exatamente porque ele queria quebrar a imagem negativa que a capoeira tinha, que era praticada por pessoas da desordem, né? Desordem social. Então, isso aí não tem muito a ver, né? Às vezes, a pessoa está... Até mesmo a própria pessoa tem um quê de racismo e quer transferir isso para alguma coisa, algum trabalho, alguma pessoa, mas isso aí não tem nada a ver. Eu quero deixar bem claro para vocês que a minha vivência com o mestre Bimba é a vivência que eu passei com o meu mestre, Carlos Sena. Na verdade, eu nem conheci o mestre Bimba, tá? Eu vivi na época de o mestre Bimba, que o mestre Bimba estava latente, que foi a época áurea dele, que foi a época da safra melhor, né? Dos grandes alunos que o mestre Bimba teve, que foi Saci, Acordeon, Itapuã, Ezequiel, certo? E tantos outros mestres, Vermelho, 27. Então, Vermelho, 27 já foi dado o tempo de Carlos Sena, Jair Moura, também do tempo de Mestre Sena, também. Que, na verdade, esses dois que eu citei aí foram verdadeiramente alunos também, que quem ensinava, quem começou a ensinar a capoeira, a Vermelho, 27, e ao mestre Jair Moura, na época, foi Carlos Sena, certo? Porque Carlos Sena já era um aluno, já aplicado, já com dois ou três anos na escola de Mestre Bimba, e, obviamente, a gente sabe que, quando a gente tem, você, Mestre Dunga, você tem algum aluno que realmente dê aulas aos alunos mais novos que vão chegando, né? Isso aí é praxe que a gente tem. E essa parte desse livro aí é o livro, Percurso, que Carlos Sena fez uma alusão a mim e ao Mestre Antônio Jorge em destaque, destacando que nós fomos, na verdadeiramente, os primeiros mestres, os primeiros e únicos mestres que Carlos Sena formou. Carlos Sena, durante a trajetória dele na capoeira, só formou dois mestres, eu e o Mestre Antônio Jorge. E, consequentemente, isso ele aí colocou isso nos livros dele, ok? O Contra Mestre Fai, tu tem um certificado aí que tá na... que eu acho que o Mestre me viu. Enquanto isso, eu vou... Só um momentinho que eu já coloco aqui, Mestre Dunga. Tá. Enquanto antes, só quero fazer uma alusão aqui, Mestre Raimundo, se você me aguarde um pouquinho. Primeiramente, eu quero dizer que a entrevista hoje, e falando isso de uma maneira bem direta, a entrevista hoje é do Mestre Raimundo Carneiro. A família do Mestre Raimundo Carneiro, através do seu filho, ou Mestre hoje, vai ter espaço aqui no canal pra se manifestar, tanto quanto o Mestre Raimundo Carneiro, e a gente vai tocar nesse assunto agora, na semana que vem, na segunda-feira. Mestre hoje, ou em qualquer familiar que assim desejar, terá um espaço nesse canal pra se manifestar também sobre o mesmo assunto, sem problema nenhum. Mas eu quero deixar bem claro, porque o programa é uma... é um programa que foi feito por mim e pelo Contra Mestre Fai, e nós temos... conduzimos da maneira que nós achamos mais adequada, e hoje a entrevista é com o Mestre Raimundo Carneiro. Então, pra deixar bem claro isso, se quiserem fazer perguntas ao Mestre, sem problemas nenhum, nós vamos fazer todas as perguntas ao Mestre. Todas as perguntas que vierem, o Mestre já me deu autorização pra que essas perguntas sejam feitas a ele, então... mas hoje a entrevista é do Mestre Raimundo. Ele vai expor a verdade que ele acredita. Não quer dizer que eu não tô aqui pra julgar se é a verdade correta, os fatos vão ser colocados, o Mestre hoje, que vai representar, que entrou em contato conosco já, vai representar a família, na semana que vem vai ter um espaço aqui também. Se acharem que nós estamos... que nós não estamos agindo da maneira mais correta, não precisam participar, né? E eu gostaria já de já perguntar, Mestre, e depois que o senhor fale um pouco do seu certificado também, eu gostaria que o senhor falasse dessa polêmica já, dando a sua visão da questão essa familiar que está transcorrendo aí também. Por favor. A pergunta saiu meio cortada, né? Você tá vendo... Você tá me ouvindo bem, tá, Mestre? Estou. Estou ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Repita só um trecho da pergunta. Você quer que eu fale sobre... Não, primeiro eu quero que o senhor comente o seu certificado ali. e depois... Sobre o meu relacionamento com... Com a... É, essa questão assim, ó, do dito... Quem tem os direitos a... a... trabalhar com a marca do Mestre Sena, quem é que tem os direitos de poder falar pelo Mestre Sena, nós vamos deixar o senhor se manifestar sobre isso e depois também o representante, quem... Porque pode ser o Mestre hoje ou pode ser... Parece que ele tem irmãs também. Alguma irmã dele, se quiser também na segunda-feira se manifestar, o representante que for da família vai ficar à disposição para falar. Mas eu gostaria que o senhor desse a sua versão dos fatos, Mestre. Por favor. É o seguinte, eu... É notório, né, estar em registro níveis que eu sou o aluno mais antigo do Mestre Carlos Sena e vivi com ele décadas, durante décadas e basicamente me criei dentro da capa do Sena porque eu não tinha mestre além do Mestre Carlos Sena. E o Mestre Carlos Sena me tinha o maior respeito e carinho como filho. Tá certo? Tanto que eu tenho alusão nos livros dele o meu nome e o nome do Mestre Antônio Jorge. A questão toda que essa celebra toda acontecendo com a família do Mestre Carlos Sena o Mestre Sena é o seguinte, ele é um cara muito autêntico e positivo. Basta lhe dizer uma reportagem que eu lhe dei que você está aí na sua mão que está também não sei se você vai colocar no jornal O Comunicador do Coletar Carlos Sena ele dá o recado ali né dá explicitamente o recado do que vem ser uma organização Senavol o Sena não criou a família dele ele criou para o mundo tá e obviamente certo quem deveria fazer parte do contexto da história do Senavox não é justo eu estou dizendo isso com categoria né com cátedra que eu tenho aqui está participando das lives o quadro de mestre de capoeira do Senavox são cerca de mais ou menos uns 19 mestres que estão aí participando da live de capoeira e é contestável a história de cada um deles dentro do contexto do Senavox assim também como é incontestável é respeito que eles têm a mim como o discípulo mais antigo do mestre Carlos Sena e que faz juiz a levar a bandeira da do Senavox né a bandeira da linhagem do Senavox então isso aí é notório não só com eles mas também até mesmo a turma do mestre Bimba que foram os meus contemporâneos eles chancelam isso tá então o que acontece eu eu estou né em paz na minha consciência de que o mestre Carlos Sena ele como era detentor da hierarquização da capoeira do Senavox tanto que ele quando você entrava na academia existia um quadro lá específico que era um quadro que você tinha que ter alinhamento com essas frases que era ordem máxima disciplina rígida e respeito absoluto então essas eram as três máximas que era tido como bandeira dentro do Senavox então nós que estamos inseridos no quadro de mestre da capoeira do Senavox nós temos isso como bandeira certo o que difere do de hoje né e hoje Sena né que ele vem contestando isso que ele tem direitos legais ao trabalho se não fosse verdade o trabalho de Sena do mestre Sena estaria por água abaixo né não estaria não teria crédito no seu contexto eu tenho aqui nas minhas mãos que eu não podia nem fotografar fotografia só a capa o livro mais do Senavox nós temos tudo isso contextualizado o livro de normas certo o livro que fala sobre disciplina e quem é quem dentro do contexto da formatação hierárquica do Senavox então tudo que foge desse contexto não está alinhado com o Senavox e hoje Sena ele colocou se autentitulou mestre e os dois únicos mestres que tem condições de graduar alguém mestre sou eu e Antônio Jorge e mais ninguém tanto que esses mestres que vieram após a morte do mestre Carlos Sena que foi eles foi eu e o mestre Antônio Jorge isso tem escrito não eu não estou falando é escrito tudo isso e ele sabe disso que tem escrito então por mérito por mérito sequencial Antônio Jorge e os outros mestres que foram graduados tá por mérito agora como ele está falando de direitos autorais né de de material específico tá isso aí é mérito mesmo porque todo o acervo que ele tem em mãos não fala dele fala de mim e dos outros mas dele não fala porque ele interrompeu o ciclo da história dele dentro do Sena Vox entendeu mestre deixa eu só eu tenho a conotação agora quanto aos direitos né de documentação disso aquilo outro tá pode falar tá só para deixar bem claro novamente né pode falar só para deixar bem claro novamente assim eu estava evitando até falar o nome assim porque pode ah citou meu nome eu vou eu direito de resposta e coisa parecida né mas na verdade nem é isso mas dizendo novamente a família do mestre Sena terá o direito de se manifestar se é o mestre hoje que vai falar e eu com todo respeito foi com ele que eu conversei tranquilo eu nem ia citar isso mas ele teria de qualquer forma garantido o seu espaço aqui no programa para falar também desde de uma forma educada respeitosa como é como nós queríamos levar o nosso programa tá dentro desses preceitos qualquer pessoa pode se manifestar tá dentro desses preceitos não há problema nenhum na segunda-feira volto reforço a família vai poder dar a sua versão nos fatos né se é o mestre hoje que vai falar perfeitamente perfeitamente ele vai entrar aqui vai falar a sua versão nos fatos e ao público caberá em cima dos documentos que forem apresentados tirar suas conclusões né se as pessoas que estão assistindo acharem que o mestre hoje tem o direito tranquilo se as pessoas que estão assistindo acharem que o mestre Raibundo Carneiro tem o seu direito também tranquilo eu na posição de entrevistador e o meu colega contra o mestre Fly não queremos fazer nenhum nenhum juízo de valores apesar de eu não ser isento e ter no meu íntimo uma posição mas eu quero não deixar transparecer porque eu quero ser o mais isento possível bom dito isso dito isso e eu espero ter encerrado com essa batalha que está acontecendo nos bastidores por né dito isso mestre eu gostaria também que o senhor falasse respondesse a uma pergunta que nós temos aqui que o Cabeleira colocou que nós vamos retratar aqui deixa eu só encontrar ela aqui ah o Cabeleira o Cabeleira é um amigo meu aqui vizinho a minha aqui e ele está perguntando o mestre está cortando a ligação a sua a sua fala está cortando tá então vamos de novo o mestre o mestre cena tocava berimbau cantava na academia do mestre bimba vou repetir olha é o seguinte eu já ouvi eu vou responder se o mestre cena tocava berimbau isso e cantava tocava e cantava não e cantava é o seguinte é deixa eu me posicionar aqui porque é o seguinte no tempo que mestre bimba dava mestre bimba foi o primeiro deixa eu me posicionar aqui mais ou menos mestre bimba foi o primeiro é empreendedor de capoeira da história da capoeira foi o primeiro ele ganhava dinheiro ele vivia de capoeira ele vivia de capoeira então o que é que que acontecia dentro da academia do mestre bimba na academia do mestre bimba você ou aprendia a tocar fazer capoeira lutar capoeira ou também se quisesse aprendia a tocar berimbau muitos eram estudantes e só tinham dinheiro mesmo para pagar as suas aulas de capoeira então mestre bimba ele se você fosse aprender a tocar berimbau você tinha que pagar também pagar a aula e pagar para tocar e muitos dos alunos mestre bimba não se interessavam em tocar berimbau a verdade é essa não se interessavam em tocar berimbau então muitos aprenderam a tocar berimbau muito tempo depois que mestre bimba já tinha pedra ido embora e Carlos Senna não sabia tocar berimbau não sabia tocar berimbau e cantar ele até cantava mas tocar berimbau ele não toca porque cantar todo mundo pode cantar todo mundo canta sabe cantar pelo menos dá uma nota mas é o seguinte não se tocar berimbau lá no Senna Box mesmo não era prioridade tá então os alunos é que se viravam para aprender a tocar berimbau porque até mesmo o nosso mestre Carlos Senna ele não sabia tocar berimbau e tantos outros alunos também de mestre bimba vieram tocar berimbau aprender a tocar berimbau agora pouco tempo tá o único os únicos que sabiam tocar berimbau que eu sei é piloto né mestre piloto e acordeon porque acordeon ele tem o domínio da musicalidade porque o mestre acordeon ele toca vários instrumentos então berimbau para ele é um instrumento como é que se diz assim simples né toca acordeon piano violino violão então um cara que domina o seu na musicalidade então obviamente ele sabia então para responder Carlos Senna ele não tocava berimbau e nem cantava certo certo respondido a pergunta respondido mas quando ele ia fazer os eventos o mestre Senna quem é que tocava berimbau para ele mestre gigante também está aí no está aí no jornal está aí na revistazinha se você for ver a revista os alunos sentado né né e em cima você vai ver mestre Senna mestre Valdemar né com o berimbau mestre Valdemar e também nos eventos tinha o mestre gigante também depois que mestre Valdemar faleceu né que é o que acompanhava acompanhava a gente nos eventos né a gente não acompanhava o mestre Senna nos eventos porque eu fiz parte do Senna Vox de 66 pra cá da década de 66 pra cá e isso aí essa foto é da década de 50 então nem tinha nascido ainda em 55 eu sou de 57 entendeu então o que acontece quem acompanhava o mestre Valdemar mas eu conheci mestre Valdemar a gente ia na casa inclusive antes da morte de Valdemar nós estávamos fazendo o mestre pediu pra nós que nós fizéssemos um levantamento pra gente reconstruir a casa de mestre Valdemar entendeu na Avenida da Peixe então a gente era frequentador sim das oficinas de mestre Valdemar da casa de mestre Valdemar mas era ele que acompanhava na década de 50 já na 70 60 e 70 quem tocava pra gente era exatamente o mestre gigante que eu tenho várias fotos do mestre gigante no Senna Vox também e também inclusive o mestre gigante era angoleiro angoleiro e era um dos que dava também aulas de capoeira angola pra gente lá no Senna Vox tá era ele também além de tocar berimbau pra gente ele também fornecia elementos de capoeira angola pra o nosso currículo né nas nossas aulas tá perfeito então nossa formatação didática de ensino diga pode falar não não eu ia eu ia perguntar sobre a graduação a graduação das fitas do a graduação que vocês usavam tá tanto na época do mestre Senna não sei se a a mesma que vocês usam ainda mas eu gostaria que o senhor pudesse contar um pouquinho dessa da história da graduação que foi desenvolvida pelo mestre Senna bem o sistema de graduação é é o seguinte é o que eu já falei antes né Carlos Senna ele ele pegou um público também de criança e a criança ela gosta de ser estimulada como o lento do mestre Bimba você tinha um tempo e fazia as preciações Carlos Senna ele teve que criar uma forma de graduar os seus alunos exatamente para estimular ele e foi ver a fita a graduação de fita veio exatamente para estimular os alunos e nós usamos usávamos a fita certo e nós estamos elaborando aqui um projeto para ver se a gente retoma essa tem uma retomada do nosso voltar as nossas raízes né do sistema do sistema de graduação fita então o sistema de graduação foi criado exatamente porque ele tinha uma periodicidade dos alunos e aí o que acontece os alunos permaneciam mais tempo dentro da escola isso aí acontece não só com fita mas acontece também com a corda com o cordão e tudo porque antigamente é o seguinte o aluno levava oito meses na academia que era o tempo mínimo oito a um ano mesmo na academia se formava ganhando o lenço azul e ia embora então se prosseguia fazer especializações ou não já o sistema de graduação de fita não tinha periodicidade e tinha também a permanência do aluno dentro da sua escola tanto que os movimentos de coelha eles eram divididos de acordo com o sistema de graduação primeira graduação os movimentos mais elementares segunda já é um movimento mais difícil e aí sucessivamente entendeu então o sistema de graduação que o mestre Carlos Senna criou foram sete fitas sete fitas né do primeiro estágio né que eram a fita vinha as fitas de cores frias vamos dizer assim que podia ser mudadas que era cinza lilás e laranja né depois vinha as cores da bandeira da Bahia que era vermelha e azul depois vinha as cores da bandeira do Brasil que era o amarelo e o amarelo depois o verde por que isso tem um porquê do amarelo e o verde do azul amarelo e o verde porque ele fez a sequência das cores mais predominantes da bandeira nacional o azul tem de menor proporção o amarelo maior e o verde toma mais a bandeira então ele colocou como verde a graduação de professor então quando você se formava você se formava a professor aí depois viriam certo as junções das cores né que era verde cinza verde lilás verde laranja verde vermelha verde azul né verde azul já era considerado contra mestre verde azul e verde amarelo e mestre era o branco agora se provocando isso no livro de normas nosso tem a graduação de grande mestre depois de mestre estirei o grande mestre agora essa trajetória como é que você fazia essa trajetória da da fita verde e cinza verde laranja até mestre bem você é o professor né professor ele completa o curso as graduações de contra mestre e mestre são títulos honoríficos então no livro de normas tem a sequência até você chegar mestre como é que você chegava mestre você abrindo núcleos tantos pontos você sendo campeão em algum campeonato brasileiro estadual ou municipal tantos pontos você escrevendo um livro x ponto você descobrindo o movimento criando o movimento criando a sequência escrevendo um artigo para o jornal revista tudo isso está na constitualização do é da chegar até mestre pode falar mestre eu fiquei com uma dúvida aqui se todo esse não sei se em algum momento eu estava olhando as perguntas e perdi e essa contextualização para chegar a mestre está no livro de regras editado pelo mestre Carlos Senna ou editado pelo senhor não isso está no livro de normas eu vou pegar o livro aqui pode ser pode pode pegar enquanto isso a gente vai a gente vai falar eu tenho um livro de normas posso pegar posso pegar vamos de novo então no segmento de de apresentações contra a mestre pois não que o senhor que o senhor muito bem vai me auxiliar porque a sua memória é muito melhor que a minha por favor vamos tentar vamos tentar mestre na segunda-feira na outra semana né não essa essa até segunda aqui está o livro de norma esse livro de norma aqui ó aí está contido está contido toda todo o trabalho de Carlos Sena na normalização do Senavox tá entendi aqui tem todo um trabalho certo até mesmo a construção de competição tem as fichas de exame também de graduação também tá tem todo tipo de norma e disciplina contextualizada aqui também certo então esse livro aqui quem tem sou eu só eu tenho tá então esse livro aqui só eu tenho então esse livro aqui é o que a gente nós nos baseamos né na nossa didática de ensino ok então isso aqui é uma uma relíquia nossa porque aqui está todo o trabalho de Carlos Sena contido aqui que legal esse sistema de graduação que o senhor falou então ele está no livro de normas pode falar não é só para a graduação a graduação que o senhor falou das fitas ela está no livro de normas também está no livro de normas agora a questão seguinte nós estamos reunindo agora com o corpo de mestre do Senavox para a gente tentar retomar né o sistema de graduação de fita porque nós adotamos durante esse período de tempo o sistema de graduação de cordão tudo tem um porquê exatamente porque no mundo de coelha o sistema de graduação de cordão ele está mais aceito do que a fita você só sabe o que é fita porque eu estou falando aqui para você agora vocês então esse sistema para as pessoas da juventude da da jovem guarda né da juventude hoje de mestre conhecia a conceptualização do sistema de graduação ouvia falar né que existia mas não detalhadamente certo então hoje é que nós estamos verdadeiramente deixando isso conhecida certo então nós adotamos o sistema de cordão certo mas nós podemos sim nós vamos ver viabilizar se realmente nós voltamos as raízes embora eu sei que isso aí esse sistema de graduação só vai usar mesmo quem é da linhagem senavolta é por isso que nós estamos pensando né que a capoeira para o mundo não é para nós especificamente né é para o mundo a capoeira foi criada para o mundo não foi criada individualmente para a gente entendeu perfeito mestre uma outra pergunta que nós temos aqui e depois eu vou fazer uma minha que é os salgados do cordão de ouro ele pergunta contra a mestre salgada a instrumentalização da capoeira estilizada do mestre cena era igual a da regional um berimbau e dois pandeiros vocês usam um berimbau e dois pandeiros então sim 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 é o seguinte nós usamos sim agora nós usamos berimbau e dois pandeiros mas nós não somos radicalmente só ó em um berimbau e dois pandeiros porque até 200 a grande maioria da capoeira da capoeiragem vamos dizer assim existe a bateria e a charanga hoje é usada só para aquelas pessoas para aqueles adeptos da capoeira regional pura e eu nós o Senavox é oriundo da capoeira regional Carlos Sena foi oriundo da capoeira regional mas ele criou uma metodização um método de ensino diferente da regional então eu particularmente nós particularmente não nos consideramos que nós somos regionais entendeu porque o regional a capoeira regional tem uns pré-requisitos que você tem que seguir a risca entendeu perfeito e nós nós usamos sim pode falar tem uma tem uma pergunta que eu acho que é bastante pertinente primeiro assim o senhor tem a fita aí com o senhor a fita não a fita não tenho aqui comigo não não tá não não tem a fita não tá não tem tá uma outra coisa que eu tenho para perguntar para o senhor e aí assim ó eu vou fazer um pouco da voz do advogado diabo aqui né e o senhor com todo o respeito que eu tenho pela sua pela sua pessoa mas assim quando quando o mestre Senna saiu do mestre Bimba ele deu um outro nome para o sistema de ensino dele correto? o senhor entendeu? não 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 entendi não faça a pergunta de novo quando o mestre Senna sai do mestre Bimba ele dá outro nome ao sistema de ensino dele porque era diferente perfeito? o senhor entendeu essa parte? certo quando o senhor quando o senhor tá e quando o senhor modifica a graduação isso também não não pediria que o senhor trocasse o nome do seu sistema de ensino? é uma pergunta né bem bem capriciosa aqui e até forte quem sabe eu sei não olha é o seguinte é eu eu não vou mudar né o nosso método de ensino porque o nosso método de ensino é único certo o que nós modificamos foi o sistema de graduação certo que em vez de ser fita é cordão assim também como tem muitos capoeiristas né da regional que usam corda e cordão não usam lenço tá essa adequação de cordão e de fita de cordão que nós agregamos exatamente foi pra ter uma melhor visualização digamos da sua pessoa em relação aos estágios que o aluno está se eu botasse digamos fita verde aí você quer dizer assim por mais primeira graduação na minha visão na sua visão a corda verde é a primeira graduação tá então o que que acontece já que nós estamos divulgando né o nosso sistema de graduação pra que ela fique visível é por isso que eu estou dizendo pra você investidamente a seguindo a risca do Senavó que é o sistema de graduação mas a formatação didática de ensino nós seguimos a risca só o sistema de graduação que nós atropelamos exatamente pra não confundir a cabeça de quem está nos assistindo mas a partir do momento que o sistema de graduação ele vai ficando conhecido no mundo da capoeira obviamente nós como eu já falei pra você nós vamos ter uma reunião com o nosso corpo diretivo do Senavó pra ver se a gente volta às nossas raízes só que tem um porém que pra você visualizar o meu sistema de graduação eu vou ter que interpretar pra você entendeu digamos eu chego aqui meu contramestre contramestre eu não sei qual é a cor do contramestre mas o meu contramestre aqui é a cor é azul e branca é azul e branca que todos os grupos daqui abraçam a cor azul e branca como contramestre o nosso professor aqui é a graduação o cordão amarelo e branco que já é unânime nos grupos de capoeira aqui como professor amarelo e branco então quando eu chego numa roda de capoeira meu aluno está com amarelo e branco você já identifica que ele é professor entendeu isso aí foi feito pra exatamente haja facilidade de interpretação de outro grupo do meu trabalho mas a minha formatação didática de ensino está baseado nisso aqui ok no livro de norma isso a gente não foge a hierarquia entendeu a rendementária tudo isso faz parte mestre tem uma outra pergunta interessante aqui que a mestra Renatinha está fazendo deixa eu só achar aqui a mestra Renatinha ela está perguntando se o senhor podia falar um pouco das normas das competições é ela a mestra Renatinha foi atleta competiu também de capoeira e eu acho que por isso ela está perguntando como é que funciona a competição no método do mestre Carlos Senna bem é o Carlos Senna ele foi o precursor da capoeira esporte isso aí já está nos autos que até mandei para você uma carta uma cópia original do CND certo do general Jair Jordão Ramos cancelando o Senna Vox como o elaborador da capoeira como esporte olha todo tipo de campeonato hoje no mundo de capoeira saiu das raízes de competição do Senna Vox o Senna Vox já faz campeonato de competição desde a década de 50 entre os clubes sociais tá isso foi o protótipo que foi amadurecendo e quando chegou na década de 70 foi que consolidou a capoeira como esporte daí as normativas da esporte foram introduzidas no campeonato nos campeonatos baianos e nos campeonatos brasileiros também tanto que toda a normativa dos campeonatos baianos era contida também nos campeonatos brasileiros eu fui seis vezes campeão baiano três por equipe e três absolutos e fui bicampeão brasileiro de capoeira na minha época nos campeonatos brasileiros quem participou eu acolhendo muito bom cabrito Ezequiel Martins e Tapuã foi como auxiliar técnico e Carlos Senna foi como diretor técnico da equipe em 1976 77 nós fomos bicampeões brasileiros e a normativa dos campeonatos é parecida com a que está aí a formatação de campeonato é parecida com a capoeira do que é do campeonato que sucede lá no Azerbaijão eu não me esqueci agora o nome né prato mundial lá que é parecido a normativa é parecida as bandeiradas também as mesmas coisas o sistema de pontuação também pode falar tá nós temos alguns mestres presentes pode falar pode falar deixa eu só o mestre Jones o mestre Toys entrou agora que é um mestre aqui da nossa região um abraço para o mestre Toys um grande amigo meu que está sempre junto na caminhada o mestre Jones faz uma pergunta para o senhor se manter o sistema e volta para a graduação de novo volta para a graduação acho que eles querem lidar uma rasteira mestre manter o mestre o sistema de graduação mestre o sistema de graduação seria uma forma de manter a ancestralidade bem é o seguinte o sistema de formação a gente sabe que foi mestre Bimba que criou o sistema de graduação uma forma de didática de ensino da capoeira porque nós sabemos que todas as artes marciais ela tem também bem sua ancestralidade toda marcia tem sua ancestralidade não é só capoeira se a gente for estudar a saga do judô a saga do karatê é são conhecidas camponeses avisados pelos senhores feudais e quando o judô veio a ser a ganhar uma de sala de aula ele teve também que se adequar a um sistema de formação didática de ensino certo então o que que eu tenho a dizer para vocês como Zier dizia Lavoisier o matemático filósofo nada se cria tudo se transforma então o sistema de graduação é milenar o sistema de graduação de capoeira é uma transformação é uma cópia então mais cedo ou mais tarde teria que acontecer tá exatamente quando você coloca a capoeira quando o mestre Binho colocou a capoeira numa sala de aula que foi pioneiro né ele foi pioneiro a dar formatação didática de ensino ele achou por bem que o lenço seria a primeira primeiro sistema de formação vamos dizer assim de graduação do capoeirista pra perdurar né o capoeirista dentro da academia porque se não o seguinte o capoeirista ia aprender capoeira aprendeu ia cair fora ia sair ele ia perder o dinheiro dele então o que ele fez sabiamente inteligentemente olha você vai passar um período aqui de tempo estudando a capoeira vai se formar ganhar um lenço agora olha pra continuar você vai ter que pagar você vai ter especialização em arma especialização em defesa certo e até chegar ao mestre charangueiro aí no mestre charangueiro foi que ele determinou pra você ser um mestre charangueiro você teria o que você teria só tocar cantar e jogar a capoeira entendeu ele fez uma normativa também pra os seus alunos então Carlos Senna fez o que ele como é que se diz ele criou alguma coisa ele inventou alguma coisa não ele tirou de outras artes marciais porque ele também era faixa prejudou ele pegou a sequência de também o Angelo Decano também o doutor Decano também foi faixa preta de judô ele pegou a sequência também de judô e só fez transformar na capoeira tá o Carlos Senna colocou o sistema de graduação chamado FIFA então ele não criou nada ele transformou né e introduziu na capoeira assim mesmo também o Abadá o Abadá foi os capoeiristas os primeiros capoeiristas o que é que eles faziam era o que os estivadores das dorkas né e os carregadores então foi o que ele fez o que é que os carregadores faziam né mestre fale um pouquinho eles pegavam o saco de farinha antes de nós passar de seguir no seu comentário como a gente tá chegando mais pro final da live eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse livro aí que o senhor me enviou também esse livro esse livro é o que tem toda a normativa dos campeonatos até mesmo o sistema de pontuação até mesmo os movimentos que podem que são proibidos e os movimentos que são permitidos né no campeonato o sistema de derrubada o sistema de marcação com bandeirinha os mesários certo o sistema de pontuação as planilhas de pontuação também tudo está contido nesse livro de norma porque esse livro aí exatamente foi o trabalho o protótipo dele pra sanção da capoeira como esporte entendeu ele pregou isso e colocou no livro e esse livro foi distribuído de graça muitos mestres tem esse livro irmão isso não ficou dentro do Senabó isso foi tanto esse como o outro percurso foram distribuídos também gratuitamente entendeu muitos mestres não sei São Paulo Rio de Janeiro né provavelmente tem esse tipo desse livro livro é o que nós estamos pretendendo fazer a reedição a reedição desse livro né mas isso eu tenho que ver de uma forma legal se eu vou poder reeditar esse livro ou não ou não e é que entra verdadeiramente a forma legal da família tá aí eu vou ver se eu posso reeditar esse livro não ok perfeito mestre e o senhor como como aluno do mestre Sena o senhor toca birimbau ou o senhor não toca birimbau eu toco birimbau toco birimbau agora eu me curvo pra quem toca melhor do que eu entendeu eu toco birimbau eu canto também tá perfeito porque eu tive que aprender lá na vox como Carlos Sena também seguia as normativas dele ele não exigia que os alunos dele tocassem nem cantassem agora exigia sim que o aluno dele fosse bom capoeirista bom atleta com bom caráter também porque tem nesse livro de nós até como nós devemos nos comportar na rua porque era muito disciplina muita disciplina no nosso trabalho ela não ainda é mestre agora para nós encerrar nós estamos chegando a uma hora e meia de live e eu gostaria que o senhor para encerrar contasse um pouco do seu trabalho agora como é que o senhor está desenvolvendo o seu trabalho agora como é que está organizando onde o senhor tem núcleos se tem núcleos aqui no país fora do país conte um pouquinho da sua organização frente ao seu trabalho olha nós temos um trabalho de inclusão social eu primeiro eu não vivo de capoeira eu vivo para capoeira mas gostaria muito de viver de capoeira mas no meu tempo eu não tive oportunidade de viver de capoeira porque no meu tempo para se viver de capoeira aqui em Salvador você tinha que ter como é que se diz respaldo em meios de escola de clubes porque a gente sabe até hoje existe uma grande dificuldade no nosso no nosso estado aqui em Salvador a se viver de capoeira pouquíssimas pessoas vivem de capoeira então eu optei em fazer inclusão social nós temos aqui em Salvador 12 núcleos de capoeira só em área de risco só em área de risco de drogas e de violência nós temos um trabalho também social com crianças excepcionais e autista também certo em convênio com o Instituto IOM é o Instituto de crianças jovens e adultos excepcionais de autista nós temos um trabalho também com idosos idosos com capoeira não é com o título de capoterapia mas é parecido é parecido né a gente já tem esse trabalho há anos nós não batizamos que a Ivana fez uma de trabalho dele até capoeira para idoso e nós hoje mexemos cerca de mais de mil alunos de capoeira mas esses alunos são mantidos pelos nossos 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 dinheiro vamos dizer assim eu tive para para entrar para não fazer assistencialismo de serviço social do Conselho Municipal de Assistência Social do município e também do Estado sou do Conselho Municipal do Idoso também porque eu tive que me atrelar todos esses órgãos para fazer um trabalho um bom trabalho certo e temos um trabalho também social em Los Angeles na Califórnia através do nosso discípulo Rock né que é bem conhecido lá nos Estados Unidos Mestre Rock é um homem de ouro né que eu tenho como filho um discípulo dedicado né e vive de capoeira lá nos Estados Unidos né fora remanescentes né que estão também procurando a viver de capoeira só que eu nunca vivi de capoeira né ensinei em muitos lugares ainda ensino em muitos lugares ainda participo das aulas eu ensino também né eu tenho uma vida ativa na capoeira eu não sou que é o Mestre que vai visitar o aluno eu dou aula também tá certo então eu tenho ainda uma vida ativa na capoeira e esse é o nosso trabalho que a gente leva né o nosso legado com a vertente para a área social e ver aí os campeonatos também é legal Mestre eu vou eu vou eu vou terminar a minha parte aqui com duas falas de duas pessoas aqui e eu ainda vou deixar para o senhor fazer a sua despedida final tá mas eu tem duas falas que eu achei interessante aqui duas pessoas que já fizeram live conosco e que são muito muito queridas por mim uma é a Fernanda Machado neta do Mestre Bimbo ela diz o seguinte tem um monte de mestres que toca berimbau mas são agressores de mulheres são corruptos tem tanta gente que toca berimbau que ela é melhor não tocar nada então ela não né ela tá aí se fazendo uma uma fala geral tá ela não tá tentando ninguém colocação dela é colocação dela e tem uma outra colocação aqui também do Mestre Orca do Mestre Júnior Orca seria tão bom que todos olhassem primeiro o seu quintal antes de olhar o quintal dos outros e eu queria agora passar a palavra final para o senhor e depois o Contra Mestre Fly encerra a nossa live de hoje Contra Mestre Fly e eu queria passar a palavra para o senhor Mestre para os seus agradecimentos as suas considerações finais né depois dessa uma hora e meia de bate-papo que tentamos conduzir da melhor maneira possível por favor Mestre Raimundo Carneiro as suas palavras finais antes eu queria só dar uma conotação a essa a Contra Mestre a Mestre que falou sobre os mestres de capoeira ela tem razão porque quando o Mestre Bimba ele colocou a capoeira em um espaço físico né para dar a conotação didática se nós repararmos ele filtrou os maus elementos de que forma ele exigiu a carteira assinada porque todo trabalhador é digno do seu salário é digno de respeito e todo estudante também ele galga né coisas melhores para ele para a sociedade e quanto a esses mestres que verdadeiramente são violentos são corruptos e são como é que se diz abusadores de mulheres de crianças né isso aí não tem nenhuma conotação isso aí não poderia existir nunca não só na capoeira em qualquer área de esporte tá então eu acho que esses mestres eles têm que ser reciclados tá fazer um alto né é higiene mental do caráter dele para que ele possa retornar a um meio social como a capoeira tá e as minhas palavras finais eu quero agradecer ao mestre mestre Dunga o contra mestre Fly tá esse é um grande trabalho que vocês estão fazendo ainda bem que essa pandemia ela trouxe coisas boas que ela trouxe pra gente no mundo da capoeira foi esse essa troca de informações que nós estamos tendo com grandes mestres né e vocês estão tendo nos dando oportunidade também a conhecê-los né então é é um eu me sinto honrado estar participando desse momento mestre e contra mestre também e é o filtro que vocês estão dando em relação a escolha dos mestres é um truco bastante e muito bom tá e o que eu tenho a dizer com a capoeira é que nós nós estamos engateando precisamos melhorar muito a parte técnica a gente pode até nos caracterizar que nós estamos no ápice mas na parte moral nós temos que melhorar muito de caráter também porque eu costumo dizer que o mestre é a forma que forma então eu tenho obrigação de formar bons cidadãos além de bons capoeiristas nós temos que nos preocupar menos em formar bons capoeiristas e formar bons cidadãos cidadãos porque isso é que mestre bimba ensinou o seu tempo né que estava aqui por isso que ele teve essa audácia de filtrar os bons dos ruins colocando essa bandeira ali na academia estudante e trabalhador que são duas classes que nós devemos respeitar no mundo não só da capoeira no mundo em si perfeito então o que eu quero dizer é o seguinte dar um recado vamos nos vamos nos preocupar e formar bons cidadãos perfeito eu queria encerrar então mestre agradecendo a sua presença eu também quero fazer uma referência agora no final não podia terminar a live sem fazer uma referência ao mestre Moraes nos assistindo muito obrigado mestre Moraes meus respeitos sempre e vou passar a palavra mestre Limãozinho também está aí um abraço querido ao mestre Limãozinho e eu vou passar a palavra ao contra mestre Flávio para ele encerrar a live de hoje uma boa noite a todos que nos assistiram que estiveram conosco mais uma grande entrevista agradeço as palavras do mestre Raimundo a respeito do trabalho que a gente vem fazendo dizer ao senhor e a todos que o nosso trabalho é pensado com muito carinho com muito gosto e como a gente sempre diz a gente sempre vai atrás de conhecimentos que possam somar não só para a nossa capoeira mas para a nossa vida e como eu sempre encerro com uma frase eu gostaria de deixar uma frase que é bem um pensamento uma reflexão que é bem oportuna para hoje que é uma frase do pensador Aristóteles sobre ética e ele diz o seguinte nosso caráter é o resultado da nossa conduta então só para dizer que a gente tem trabalhado muito com isso com ética com conduta e com respeito a todos os nossos entrevistados e também as pessoas que nos assistem muito obrigado até a live de amanhã com o mestre Márcio obrigado mestres salve capoeira